LB Divulgações, o moral de Itajibá, Bahia Falando, amor de Deus, isso é João Fernandes Ao fim, João Fernandes Muitos me conhecem pelo nome Outros me conhecem só de ouvir falar Alguns são de perto, outros de longe Com licença eu vou me apresentar Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar Eu sou o único que escolheu ficar Amigo, confidente, pai que sempre sabe te aconselhar Mas conhecido como Yeshua O pão da vida, Jeová, Rafa Eu sou a luz do fim do tudo e a força quando a sua acabar E se precisar é só chamar Não preciso de formalidade Eu quero intimidade Eu sou teu pai É só chamar Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar Eu sou o único que escolheu ficar Amigo, confidente, pai que sempre sabe te aconselhar Mas conhecido como Yeshua O pão da vida, Jeová, Rafa Eu sou a luz do fim do tudo e a força quando a sua acabar E se precisar é só chamar Não preciso de formalidade Eu quero intimidade Eu sou teu pai É só chamar Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Estar contigo a cada dia Na angústia ou na alegria Na felicidade Ou na dificuldade Não quero algo de momento Eu quero relacionamento Com profundidade Na intimidade E se precisar é só chamar Não preciso de formalidade Eu quero intimidade Eu quero intimidade Eu sou teu pai É só chamar Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade LB Divulgações O Moral de Itajibá, Bahia João Fernandes Você é João Fernandes Você é João Fernandes Você estava perto, eu te rejeitei Em troca recebi afeto Me senti sozinho, me tornou seu filho Fez de mim sua morada e eu disse és bem-vindo Não me abandonou todas as vezes que eu caí Basta eu falar pra você me ouvir E ficar feliz E ficar feliz Eu estava longe, você estava perto Eu te rejeitei em troca recebi afeto Me senti sozinho, me tornou seu filho Fez de mim sua morada e eu disse és bem-vindo Não me abandonou todas as vezes que eu caí Basta eu falar pra você me ouvir E ficar feliz 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 Eu vaguei o mundo lá fora Mas não encontrei O que tenho agora Eu tenho você Eu tenho você Só tenho você Só tenho você Eu vaguei Um mundo lá fora Mas não encontrei O que tenho agora eu tenho você Só tenho você Só falta eu perceber Só falta eu perceber LP Divulgações O Moral de Itajibaba, Bahia Você é João Fernandes João Fernandes Tem dia Que a angústia bate forte Aí dentro do seu peito Você tenta enxergar a solução E não ver jeito Agora senta pra me ouvir Batalha E dificuldades bem maiores Você já venceu Foram provas tão difíceis Que hoje chego até dizer Não entendo como foi que eu venci Mas a verdade é que existe um mistério aí dentro Uma força que excede entendimento A razão pra ter chegado até aqui Tem alguém que esteve do seu lado em toda trajetória Alguém que conhece até o fim da sua história E me trouxe até aqui pra te dizer Lembra quando estava por um fio pra desistir E quando faltou isso aqui pra você cair E mesmo assim você tentou mais uma vez Era mão de Deus Era mão de Deus Segurando a sua mão pra não cair Você não veio até aqui pra desistir Então não tem por que chorar Volte a sorrir Era mão de Deus E vai ser sempre assim Mas a verdade é que existe um mistério aí dentro Uma força que excede entendimento A razão pra ter chegado até aqui Tem alguém que esteve do seu lado em toda trajetória Alguém que conhece até o fim da sua história E me trouxe até aqui pra te dizer Lembra quando estava por um fio pra desistir E quando safou isso aqui pra você cair E mesmo assim você tentou mais uma vez Era mão de Deus Era mão de Deus Segurando a sua mão pra não cair Você não veio até aqui pra desistir Então não tem por que chorar Volte a sorrir Era mão de Deus E vai ser sempre assim Era mão de Deus Era mão de Deus E vai ser sempre assim LP Divulgações O Moral de Itajibá, Bahia Falando do amor de Deus João Fernandes, viu? Ao vivo João Fernandes Deus faz escravo ser governador Deus faz pastor de ovelhas Se tornar rei de uma multidão Ele não vê aparência ou condição Ele não vê estrutura É por isso que ele te escolheu É raro ter um coração igual ao teu Mas é preciso ser provado Preparado Não vai ser de qualquer maneira Que Deus vai fazer Eu saiba que tudo já está preparado E esperando por você Vai ser tão lindo Quando Deus cumprir o que te prometeu Vai ser tão lindo Quando teu sonho sair do papel Você passou por coisas que ninguém passou Mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou Vai ser tão lindo Quando Deus cumprir o que te prometeu Vai ser tão lindo Quando teu sonho sair do papel Você passou por coisas que ninguém ainda conquistou Vai conquistou Vai conquistar o que ninguém ainda conquistou Mas é preciso ser provado Preparado Preparado Não vai ser de qualquer maneira Vai conquistar o que ninguém ainda conquistou Vai conquistar o que ninguém ainda conquistou Vai ser tão lindo Quando teu sonho sair do papel Quando teu sonho sair do papel Você passou por coisas que ninguém passou Mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou Tá esperando por você Seu milagre Tá esperando por você Tua vitória Tá esperando por você Atravessa esse deserto Canto glória Tá esperando por você Seu milagre Tá esperando por você Atravessa esse deserto Tanto glória Vai ser tão lindo Quando Deus cumprir o que te prometeu Vai ser tão lindo Quando teu sonho sair do papel Você passou por coisas que ninguém ainda conquistou Mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou Vai ser tão lindo Quando Deus cumprir o que te prometeu Vai ser tão lindo Quando Deus cumprir o que te prometeu Quando teu sonho sair do papel Você passou por coisas que ninguém passou Mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou Vai ser tão lindo LB Divulgações O Moral de Itajibá, Bahia Ao vivo Amigos, vocês esqueceram de mim Chorei, mas percebi Dá pra viver Já vi o alimento faltar E posso afirmar Dá pra viver Eu vi a porta não se abrir Doeu, mas percebi Dá pra viver Eu sei que tudo isso é importante Todo mundo busca quem é que não quer Ter muitos amigos Fartura na mesa Portas abertas Qualquer um almeja Eu sei que é essencial Mas se me falta Consigo suportar Mas sem tua presença Deus Não dá Eu consigo viver Lógio da fama Eu consigo viver Sem essa honra Mas sem Deus Não dá Mas sem Deus Não dá Dá pra sobreviver Sem ter amigos E enfrentar a dor De um excluído Mas sem Deus Não dá Mas sem Deus Não dá Eu sei que tudo isso é importante Todo mundo busca quem é que não quer Ter muitos amigos Tentura na mesa Portas abertas Qualquer um almeja Eu sei que é essencial Eu sei que é essencial Mas se me falta Consigo suportar Mas sem tua presença Deus Não dá Eu consigo viver Um dia da fama Eu consigo viver Sem essa honra Mas sem Deus Não dá Mas sem Deus Não dá Dá pra sobreviver Sem ter amigos E enfrentar a dor De um excluído Mas sem Deus Não dá Mas sem Deus Não dá Eu consigo viver Sem os aplausos Eu consigo viver Longe dos palcos Mas sem Deus Não dá Mas sem Deus Não dá Eu aprendi que tudo É passageiro Eu já sobrevivi Sem ter dinheiro Mas sem Deus Não dá De que adianta Ter o mundo inteiro Sem tua presença Vivo de fachada De que adianta Tanta influência Sem tua presença Não vale de nada O que adianta Ter o mundo inteiro Sem tua presença Vivo de fachada De que adianta Tanta influência Sem tua presença Não vale de nada Eu consigo viver Eu consigo viver Longe da fama Eu consigo viver Sem essa honra Mas sem Deus Não dá Mas sem Deus Não dá Dá pra sobreviver Sem ter amigos E enfrentar a dor De um excluído Mas sem Deus Não dá Mas sem Deus Não dá Eu consigo viver Sem os aplausos Eu consigo viver Longe dos palcos Mas sem Deus Não dá Mas sem Deus Não dá Eu aprendi Que tudo É passageiro Eu já sobrevivi Sem ter dinheiro Mas sem Deus Não dá Falaram pra você Que tudo acabou Mas a última palavra É do Senhor Até tentaram Te parar Até tentaram Te destruir Pensou que Os seus sonhos Acabou ali Falaram pra você Que tudo acabou Não tem mais Meu filho Eu estou Contigo Passa o que passa Não vou te abandonar Se entreguei naquela cruz Por você Por você Eu não vou desistir Meu alvo Estar em ti Jesus Quantas vezes Chorei em silêncio E o Senhor Estendeu as mãos E me fez um vencedor E me fez um vencedor E me fez um vencedor Não tem mais Meu filho Eu estou Contigo Quando eu trovo os meus joelhos Para falar contigo Para falar contigo Senhor Eu me sinto tão seguro Debaixo de tuas asas Debaixo de tuas asas Muito obrigado Por morrer Por morrer Naquela cruz Sem você Sem você O que seria de mim Sem você Sem você Eu não sou nada Sem você Eu não conseguirei Andar sozinho Andar sozinho Nesse caminho Não vivo mais eu Não vivo mais eu Mas Cristo vive em mim Cristo vive em mim Não vivo mais eu Não vivo mais eu Mas Cristo vive em mim Cristo vive em mim Amém A CIDADE NO BRASIL